Música Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Mark, direto da Navigaming Teacher, de volta com a parte 3 do Super Dicas, onde estou ensinando você a desenhar um cenário beat up, ok? Então está aqui a nossa terceira parte, vai ser uma cerca e mais esse outro prédio aqui, tá? Eu vou fazer esses 3 vídeos na Super Dica e o próximo vídeo nessa área eu já vou fazer um vídeo um pouco maior, já para montar o cenário completo, então vocês já podem estar testando o de vocês aí, que no próximo vídeo vocês vão ver ele já integrado com todas as partes, ok? Então vamos lá, para fazer isso aqui, a cerca eu acho que é muito simples, basta você pegar um quadrado, ó, eu estou dentro do Affinity Design, esqueci de dizer, estou dentro do Affinity, ó, escolhe uma cor, vamos converter em curvas, pronto, e depois é só Ctrl D, ó, vamos fazendo Ctrl D, tanto qualquer, depende do tamanho, aqui eu fiz 6, né, tá? Então, cada uma, você vai fazer um direcionamento, ó, tá vendo? Olhando aqui, né, vamos um pouquinho para cima, tá? Para dar essa variação na cerca, mas para fazer esse contorno aqui, para pegar essa placa que vai prender a cerca, e eu vou fazer um Ctrl D nessa, nessa daqui, ó, vou fazer isso aqui, né, vou pegar uma cor um pouquinho mais clara, para vocês poderem perceber que está diferente, tá? Aqui também eu vou fazer um outro Ctrl D, vou puxar um pouquinho para baixo, ó, tá? E aqui eu posso colocar ela preta, e colocar essa aqui para frente, ó, essa aqui eu vou colocar aqui para frente, e essa parte preta eu vou colocar uma opacidade, ó, para pegar esse detalhe, tá? Depois vocês vão estar ajustando isso aqui melhor, ou pegar uma cor um pouco mais escura, como essa aqui, ó, para ficar parecida com a outra, ó, aí eu não tenho necessidade de colocar a opacidade, tá? Se vocês pegarem um tom um pouco mais escuro, ó, para dar esse, essa variação, né? Depois, basta o quê? Basta que vocês trabalhem as pontas, ó, essa aqui eu quero que fique um pouquinho mais junta, com essa, ó, não dá um zoom, vai ficar um pouquinho mais, ó, tá vendo? Né? Só que aí lá em cima, vocês podem fazer uma variação, clica duas vezes, ajusta com essa ferramenta, posso puxar um pouquinho, ó, vocês vão alargando, puxando, ó, vão fazendo, ó, essa aqui pode ter um pouco mais para cá, vou fazer um pouquinho diferente da que eu fiz, lá de cima, só para vocês entenderem como é que eu estou pensando, ó, essa aqui é um pouquinho mais alta, ó, pode ser assim, depois o que você faz? Você pode alargar, puxar para o lado de cá, tá vendo? Então vocês vão montar a seca de vocês, nesse sentido, eu acho que não tem necessidade de estar fazendo uma por uma, só vocês estarem montando, essa daqui também, basta vocês ajustarem essa aqui, ou essa aqui de baixo, como queiram, tá? Para ela ficar, ó, um pouquinho mais para cá, ó, fazer um pouquinho diferente só para vocês perceberem, tá vendo? Dá para fazer, vocês montem a de vocês aí, acho que está tranquilo quanto a isso, e aqui, como é que desenha esse prédio? Vamos pegar um quadrado, ó, mais ou menos assim, tamanho aqui não importa tanto, vamos pegar uma cor, um verde, né, escolho aí a de vocês, os quadradinhos e as janelas eu já ensinei nos outros vídeos, eu vou ensinar como desenha essa porta, né, então o resto aqui, só vocês colocarem, tá, então vou confirmar, vou transformar isso aqui numa porta agora, ó, vou pegar isso aqui, fazer uma menorzinha, pegar, primeiro vou pegar um tom de preto mesmo, ó, mais ou menos assim, fazer um pouquinho maior para vocês poderem ver, depois o Ctrl D, puxo, seguro o Shift, reduzo proporcionalmente, vou colocar mais ou menos nesse ponto, pego um tom de cinza, ó, para dar esse aspecto, esse aspecto, né, depois eu vou fazer um Ctrl D nesse mesmo, pegar um tom de cinza um pouco mais claro, o que é isso aqui, ó, para fazer essa parte dos puxadores, né, eu vou jogar eles aqui, tá, e para fazer essas linhas, é muito simples, eu posso poder pegar esse mesmo, ou fazer um quadrado, né, melhor dizendo, vou pegar um quadrado, colocar no preto, vou colocar aqui, ó, fica fácil da gente poder montar, vou colocar aqui, vou botar na frente, vocês podem até fazer algumas variações, vou fazer um pouquinho diferente, só para vocês perceberem a quantidade de variações que vocês podem estar fazendo, Ctrl D, vamos fazer o no horizontal, puxar isso para cá, a gente faz por cima, tá vendo, variação de porta, vocês podem estar mexendo como quiserem, podem estar virando, tá, eu fiz um pouquinho diferente, esse puxador fica nesse sentido aqui para frente, e um outro puxador, também nesse mesmo sentido para frente, a base seria essa aqui, tá, aí vocês vão fazendo o que? vão fazendo pequenos ajustes, né, essa parte de cima, por exemplo, é só vocês, por exemplo, pegarem esse mesmo quadrado, deixar ele bem fininho aqui, ó, o carinho aqui, né, na mesma base que eu fiz uma porta anterior, acho que vocês já viram, deixa eu voltar aqui, tirar esse daqui, que foi a mais, contra o D, puxei, eu fiz uma porta semelhante a essa, no vídeo anterior, se não me engano, tá, e a parte de cima, é só pegar um quadrado, converter em curvas, colocar um tom, né, um cinza, depois a gente ajusta o de baixo, depois, clica duas vezes, vamos dar uma puxada mais pro lado de cá, e essa aqui um pouquinho mais pro lado de cá, tá vendo? E aqui vocês ajustam, mais ou menos aqui, vocês vão tá mexendo, eu não vou fazer perfeitamente igual, eu quero que vocês criem de vocês, tô fazendo, essas portas, esse cenário já, em partes, no Super Dicas, justamente pra dar oportunidade, pra que vocês façam primeiro do que eu, pra não verem o cenário pronto, né, que a tendência que a gente tem quando vê pronto, é copiar, eu gostaria que vocês criassem o de vocês, primeiramente, depois só, ajustassem, ok? Ó, faz um pouquinho diferente, pra vocês verem as possibilidades, aí depois, isso aqui é só tá, ajustando cada uma dessas partes, tá, pegando aqui, convertendo em curvas, ó, vou puxar um pouquinho pra cima, ou eu posso fazer uma curva aqui, se eu quiser, tá, então, alguma variação pro lado de cá também, convertir em curvas, puxa pra baixo, ajusta um pouquinho pra cá, tá vendo, vou fazer um pouquinho diferente, do que eu fiz nesse outro aqui, pra vocês perceberem já, a quantidade de, aqui, de possibilidades, né, essa parte daqui, eu dei uma ajustada, tá vendo, uma deformada pros cantos, e aqui vocês podem tá montando, como vocês quiserem, depois encaixando, essa parte aqui, ok? mostrei só a estrutura inicial, quero que vocês mexam, tá, não tô dando muitos detalhes, do meu jeito, que eu quero que vocês façam do jeito de vocês, ok? Aí vocês podem tá ajustando isso aqui, ok? Então tá aí, terceira super dica do cenário beat up, e, na próxima, faça um vídeo maior, já mostrando toda a estrutura, do cenário, espero que até lá, vocês tenham treinado bastante, e que vocês não simplesmente copiem, né, vocês ajustem ao que vocês já estão fazendo, valeu? Grande abraço, fui, tchau.